Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Henrique Arode e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir a A Nova Era, Yonkou's One Piece do Bassara. É uma música de 6 minutos e 86 segundos, na thumb já indica que tem vários personagens, acho que todos Yonkou's né. Eu vi assim alguns que o Bassara botou no Instagram dele, na boa comunidade, mas não lembro assim exatamente todos os cantores e todos os personagens que vão estar na música. Quer dizer, personagens assim, eu não lembro dos que ele botou, mas eu sei mais ou menos quais que vão estar, porque eu conheço quais são os Yonkou's. Mas agora, os cantores, eu só lembro de 3, isso, eu lembro que a Anny vai fazer a Big Mom, que o Neko vai fazer o Kaido, o que vai ser algo muito bom, excelente, porque no drop que teve do grupo Versus, que é o Okuneko, o Kaido, a Nikimou, o Kaito, o Bassara, quem mais? O Tek, acho que eu tô esquecendo de alguém, não tô? A Tsuna, acho que só? É, eu acho que só, mas enfim, é o grupo que eles tem ali, e lá naquele drop, o que eles deram sobre o One Piece, o Neko fez uma música do Kaido, e o Bassara fez uma música do Luffy, que inclusive eu também sei que o Bassara vai interpretar o Luffy nessa música, o que era um tanto quanto óbvio né. Mas enfim, veremos, irei ver os outros personagens que eu não lembro, quem vai fazer as vozes, lembro que eu lia sim, mas, sabe, eu lembro de ler, mas não lembro exatamente quem era quem. Então, veremos o que eles vão trazer aqui sobre os Yonkous, provavelmente vai ter os antigos, os novos, né, os antigos seriam quem? A Big Mom, o Kaido, Big Mom, o Kaido, Big Mom, o Kaido, o que eram os outros? O Doflamingo, ele não era um Yonkou? Acho que não né, não, não, o Doflamingo acho que não, quem que mais era um Yonkou? Hum, ah, o Barba Branca, tá faltando alguém ainda, acho que eram quatro, enfim, não lembro, mas sei que os novos Yonkous ali são o Buggy, o Luffy, o Shanks, não lembro de mais nenhum. Veremos aqui né, redescobri quem são os Yonkous nessa música, então vamos ver, ah, detalhe, título, A Nova Era. Eu acho que é o que se encaixa bem, porque, detalhe, eu não olhei todo o One Piece, mas discutei muitas músicas sobre, então conheço bastante, relativamente bastante sobre os personagens. E eu acho que o título A Nova Era encaixa bem justamente porque, ah, os Yonkous, claro, meu modo de interpretar, tá, só lembrando. Os Yonkous, eles seriam ali os Imperadores do Mar, não são, justamente quando, eu vou enxergar assim de um modo que quando troca o Yonkou, quando troca os Yonkous, meio que vai surgindo essa aquela nova era, assim, de novos Imperadores do Mar, por assim dizer. Então, lá quando a Big Mom, o Kaido, Barba Branca e mais alguém que eu não tô lembrando agora se tornaram, eles meio que criaram uma nova era, por assim dizer. E quando esses novos assumiram, se tornou outra nova era. Acho que seria mais ou menos isso o sentido do título. É o modo como eu interpreto, pelo menos. Então, veremos em 3, 2, 1 e já. Shanks, Buggy, Big Mom, Barba Branca, Barba Negra, o Kaido, ah, Barba Negra, né? E o Luffy. Hum, ok. Eu não consigo reconhecer quem é essa voz. O Kaido, 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 o Kaido. Foi uma referência, né? Eu conheço essa voz também, mas não o reconheço neste momento. Nossa, a Oni tem uma voz forte, uma voz que combina com a Big Mom. Nossa, não. Calma, eu vi que tem o Marquinhos, mas acho que era o Xamã ou o Shanks, né? Não, Chase, eu gostei muito dessa versão. Cada um cantando um pouquinho me ganhou demais. Nossa, o refrão cai muito bom, né? Ah, agora tem o Martim como Barba Branca. Nossa, ele não sabe falar isso, principalmente porque ele tem a economia fruta da escuridão. O sonho todos aqui verão que o mundo será engolido pela minha escuridade. Como acha que pode me deter? O sonho das pessoas ontem vem. Não, vale o som no beat. Vai o próximo serão você. Sua culpa não me derem pra mim. Não posso permitir que você faça isso. Como um pai falha é a sua, mas a gente não é a sua. Sou o homem mais forte do mundo. Sei bem do que ser capaz. Vocês não passam daqui. Não podem ser retira. Gente é Yami, Yami no Mi. Você é da única pessoa que eu nunca te amarei de fim. Como se eu me importasse, velho, vou aqui. Não é você real que ele espera. Espero que saiba disso. Sonhos das pessoas não têm fim. 167 copos, dispara. 150 balas, 46 de canhão. Tudo isso que foi necessário. Pra me matar, minhas minhas costas, não tenho arranhão. Mentira e esperança. Só em cada um resiste. Ouçam com atenção. O abcês é isso. O susto. Essa é a campanheira. Sem entrar no meu mar. Ter a guerra. Que eu não vou deixar. Encostar. Em algum dia. Queiro. Dominar. Esse mar. Seria. Pois eu. Imperador. Um modo como foi Imperador. Hum. Perfeito. Queiro. Dominar. Esse mar. Seria. A viatura mais forte da terra. Caidou. Ok. O Neco como Kaido. O Neco. O Neco como Kaido. É. O Neco como Kaido. É. O Neco como Kaido. Depois parar de sofrer Cala porque é Mugiwara E tu se teguei assado com o mundo no Red Rock E se pula o ar Eu não consigo entender como esse é o gol Vem seus textos Mas não é só te ader Só se você não querendo Já que sou piada de merda Com a sua vida em quem quer Mas eu me enganei Você é só um garoto Nunca será um rei Então me escutem todos Me positaram sua fé E eu sempre tearo todos No final estou de pé E o Mugiwara está mais Nossa Nossa, isso me lembra muito Tanto a música do Andepo Quanto a do Bastara Hum, essa referência assim Hum Sem entrar no meu mar Terá guerra Então não vou deixar Encostar Em algo que é meu Que irá Dominar Esse mar Serem eu Pois eu sou O Iperacom Então não vou deixar Encostar Em algo que é meu Que irá Dominar Esse mar Serem eu Hum Ok, nossa Eu gostei muito dessa música Eu diria que me surpreendi bastante Justamente porque Uma coisa que eu vou fazer logo no primeiro refrão Que foi uma coisa que me ganhou muito Foi que todo mundo canta no refrão Mas tipo, completando uma única frase Eu já comentei várias vezes Como eu gosto de sentir músicas em grupo Quando chega no refrão E todo mundo canta Todo mundo tem essa frasezinha O seu espacinho assim no refrão E justamente Todo mundo cantar ali Juntos É algo realmente Muito bom Até o modo como soa ali Quando eles vão falar Imperadores ali Ai, soa tão bem Um detalhe Que eu não posso deixar passar Foi na parte do Do Barba Negra Feito pelo Okabe Que tinha algum instrumento Me lembrou muito um violino Mas eu sei que não era Eu acho Pelo menos que não é Porque o mesmo tempo Que me lembrou Parecia bem diferente Mas que eu achei Esse som tão único Assim na parte dele Foi uma parte muito boa, né Eu não reconheci todas as vozes Eu acho que a do Shanks Era do Ocean Monk Atualmente eu ando vendo ele cantar mais Então tô me familiarizando Com a voz dele, eu diria Mas quem fez o Bug Eu não sei Eu escutei Eu acho que eu já escutei aquela voz Mas eu não consegui reconhecer na música Então verei agora na descrição Mas reconheci os outros O Marquinhos fez o Barba Branca O Okabe fez o Barba Negra O Kaito Não Calma O Neko O Kaido Isso O Basara fez o Luffy A Anne fez a Big Mom Que inclusive cai muito bem Eu já até cometei Acho que algumas outras vezes Que eu vi músicas que continham a Big Mom Ficou uma nova personagem Com bastante presença Eu diria Que dificilmente uma voz combina com ela Entre todas que eu vi A única que combinou Foi mesmo a da Anne Entre todas as vozes Que eu já vi cantarem com o Big Mom Eu já vi outras Três ou quatro cantoras Interpretando essa personagem Mas essa é a primeira vez Que eu acho que realmente combina Já vi a Dia Já vi a Mai Já vi Quem foi outra que eu vi Eu ia falar Que achava que tinha sido a Ju Rafaela Mas não foi a Ju Rafaela não Foi a Dia Foi a Mai Foi Quem foi a terceira Que eu vi interpretando a Big Mom Que ódio Não lembro agora de cabeça o nome Ah tá me vindo muito Mas eu não consigo lembrar exatamente Ah acho que foi a Nath Acho que foi a Nath Eu acho Não tenho certeza Mas acho que foi sim Ou seja Já vi outras vozes Interpretando a Big Mom E nenhuma de fato combina Da Anne é a primeira que combina Eu tenho uma voz em mente Tenho na verdade Duas vozes em mente Que eu acho que combinariam Até mais Que a voz da Anne Para a Big Mom Mas ainda assim A voz dela combina Enfim E eu acho que é o Shaman ali Como Como Shanks Eu vi que apareceu Letra do momento Lá no início da mosca Mas não deu tempo de eu ler Porque apareceu muito rápido Logo em seguida Já mudou Eu só vi assim Tipo percebi Que tinha algum nome Mas não consegui ler De nenhum Então confirmarei agora Aqui na Na descrição Deixa eu ver Vozes Shanks Por Shaman Buggy Ah pelo Blazer Eu sabia que eu conhecia Mas no momento Eu não reconhecia né Eu acho muito legal Como em moscas assim Realmente soa sempre como algo Dependendo do modo Como os cantores cantem Soa como algo Totalmente diferente Assim Um modo Que a maioria A gente não consegue reconhecer Sabe Eu acho isso algo Muito único Muito legal mesmo Enfim É e todos os outros Eu reconheci Mas aí eu tava pensando Não eram oito Yonkou Só que Não tem sete Deixa eu ver Shanks O Buggy Big Mom Barba Branca Barba Negra O Kaido E o Luffy Realmente Tá faltando um Bom A não ser que um Tenha se mantido Como Yonkou Que eu acho Que seria Barba Negra Não foi? Porque Eu sei que a Big Mom Não é mais uma Yonkou O Kaido Também não é mais E o Barba Branca Não é O Barba Branca morreu A Big Mom Acho que não morreu Nem nada Mas por algum motivo Deixou de ser Yonkou E o Kaido Acho que eu também não É, eu acho que o Barba Branca Que se Não, Barba Calma Barba Branca Foi o que morreu Então foi o Barba Negra Que se manteu como Porque eles até trazem Lá no início da música A questão Sobre serem quatro Mas a música tem sete Isso Então acho que o Barba Branca Não, Barba Negra Que se manteu ali Como um Yonkou Um dos Imperadores do Mar Enfim Eu gostei bastante da música Já comentei bastante Sobre o refrão Então não vou comentar mais Sobre o refrão Só gostaria de reforçar Como foi uma coisa muito legal Todos cantando Assim Uma única frase Cada um Um trechinho assim Foi algo realmente Perfeito Porque isso é uma coisa Que fica tão legal Na música Mas É literalmente A primeira vez que eu vejo Sabe Uma só frase Onde todos cantam Um pouquinho Para completar Uma frase maior É algo assim Que parece Tipo Como pode dizer Algo assim Que eu sempre esperei Eu diria Mas Quando a gente vê Moscas assim Com muitos personagens O máximo que acontece É tipo Dois cantarem Uma única frase E daí outros Dois cantarem Outra frase Não assim Realmente Uma única frase Onde todos Cantam Um pouquinho E sabe No final Cantam juntos Esse modo Como sou Ali Imperadores Como falei Perfeito Enfim Começando ali Pela parte dos Chunks Feito pelo Xamã Eu diria Que não vai ser Uma parte tão Marcante Eu diria sim Que na verdade É a mesma Que é tão Do que Quase sempre Acontece em músicas Assim Que são músicas Grandes Músicas com Vários personagens Várias doses Como eu já comentei Outras vezes A primeira parte Acaba sempre Ficando mais Esquecível Eu diria Não sei Que ela seja Extremamente marcante Foi uma parte boa Eu lembro de ter gostado Da parte dele Mas não foi realmente Uma parte assim Tipo Uau Nem nada Sabe Tipo Uau foi Mas não digo assim Uau Isso é muito marcante Sabe Aquela coisa que toma Conta assim Totalmente Da Assim Que toma conta Assim Do momento Que faz assim Até Tipo Que mesmo que a música Vai avançando Vai ficando memorável A parte dele Isso não Foi uma parte boa Mas não Uau Como tudo que eu falei agora Então acaba sendo Realmente uma parte Mais esquecível Assim como Claro Isso é sempre O meu ponto de vista Sobre a música Então Como a grande maioria De músicas assim Com muitos personagens E muitos cantores Acaba sendo uma parte Mais esquecível Mesmo Infelizmente Mas eu lembro Que foi uma parte Que eu gostei A parte do Bug Pelo Blaze Eu gostei muito De que a voz do Blaze Encaixou muito bem Com o Bug Acho que a voz Que mais se encaixou Até hoje Que eu vi Não Eu ia falar Que foi a do Gabriza Mas não Acho que a do Gabriza Não Se encaixou também Mas eu acho Que não foi a que mais Se encaixou Eu acho Que foi a do Blaze Mesmo Eu ia falar do Gabriza Mas quando eu parei Assim pra realmente Analisar Acho que eu tinha A sensação Talvez a parte do Gabriza Ser possivelmente Mais marcante Porque eu vi Por muito tempo Uma música Que tinha o Bug Que era a única Que tinha o Bug E na época E era o Gabriza Que fazia Então eu escutei Muito ele Interpretando esse personagem Porque na época Pra mim A música foi hit Era a música Do Chichibukais Lá do canal Do Darui Que essa música É boa Enfim Mas acho que foi Mesmo a voz do Blaze É que mais se encaixou Entre todos Que eu já escutei Eu acho que foi Poxa, caiu muito bem Ah, detalhe Uma coisa que eu já Comecei a perceber Logo ali no início É de como já vai Trazendo a música De transição Essa questão de rivalidade Entre os Yonkows Mesmo Chunks com o Bug Depois o Barba Negro Barba Branca O Kaido e o Luffy Só a Big Mom Que ficou Sozinha Coitada Mas enfim A partir da Big Mom Ainda assim Me chamou bastante atenção Justamente a voz da Annie Se encaixa muito bem Não sei se foi A parte favorita Talvez tenha sido Não, acho que não Não sabe por que Que eu acho que não Foi a parte favorita Justamente porque Ela ficou Passa a sensação De uma coisa mais perdida Ali na música Foi uma parte muito boa Sim, foi realmente Uma parte muito boa Mas os outros Tem aquela dinâmica Mais De serem assim Meio que Inimigos Por assim dizer Então acaba tendo Assim uma dinâmica Diferente Chunks e Bug Barba Branca e Barba Negra Kaido e Luffy E agora Big Mom Ficou uma coisa mais perdida Uma pena Porque eu acho que Talvez se ela tivesse Um outro Para rivalizar com ela Na música Claro, eu sei que não é Uma coisa que aconteça No anime Justamente por isso Que aqui não tem Mas se ela sentivesse Sabe, eu acho que Faria com que a parte Da personagem Acaba ficando mais Marcante ainda Mas eu acho que O meu momento favorito Foi a do Barba Branca Com Barba Negra Justamente cantores Que eu já vi Fazerem esses dois personagens Encaixa muito bem A voz dos dois Tanto o Marquinhos Com Barba Branca Quanto o Okabe Com Barba Negra Poxa A do Okabe Com Barba Negra Principalmente Na música do Okabe Que ele fez Como encaixa Essa voz Sabe Eu ainda espero Que algum cantor No futuro Resolva fazer uma música Convidando um monte de gente Ali para um feat E que seja Tipo, personagem De tudo quanto é anime Bons e maus Mas que o tema da música Seja Vozes e personagens Que se misturam Perfeitamente Porque, poxa Essa é uma coisa Muito legal Seria uma coisa Tão única Eu diria Seria uma imersão Gigantesca E, inclusive Nesse momento aqui Foi uma imersão Muito boa Essa questão Do Barba Branca Do Barba Negra O modo como eles trazem As questões De ter roubado Do Do Marshall the Teach Do Barba Negra Ter roubado A Gura Gura no Mi Não A Yami Yami no Mi Isso A Gura Gura no Mi É a fruta do Barba Branca Daí que, inclusive Na parte do Barba Branca Ele fala aquela questão Sobre ele estar Sobre o Barba Negra Estar ali Reperto de escuridão Ou algo assim Logo em seguida Já entra a parte dele Falando sobre ter roubado A Yami Yami no Mi Sobre ter matado Um irmão por isso O que acaba Assim, o que acaba Eu diria que Marcando bastante Quando a gente para Para pensar ali No contexto ali Do Do momento Do Barba Branca Do Barba Negra Das cenas De tudo que o Barba Negra Fez De como o Barba Branca Reage Para isso Para com essa situação Entende? Justamente trazer Esse ponto dos dois Aqui para a música Foi ali uma coisa Que me ganhou demais O Yafron já tinha me ganhado Mas digo assim Na parte dele em específico Simplesmente achei perfeito Trazer aquele ponto ali Que envolve o roubo Da Yami Yami no Mi A morte do Ace No caso Assim é uma parte Que se a gente para Para analisar Seriam as ações Do Do Barba Negra Com as reações Do Barba Branca Eu acho isso muito legal Sabe? Como ficou muito boa Essa parte dos dois E por último A parte do Kaido Interpretado pelo Neko E a parte do Luffy Interpretado pelo Bassara Eu até comentei lá Nesse vídeo Que lá no Drop Versus Que eles fizeram Não Drop do grupo Versus Que eles fizeram Sobre One Piece Esses dois cantores Interpretaram exatamente Esses dois personagens Inclusive eles trazem Bastante referências Eu até comentei ali Que era como se Divesse Saindo da música Do Kaido Que o Noeko fez E indo diretamente Para a música Do Luffy Que o Bassara fez E daí volta Para a música do Neko Logo depois Na música do Bassara Porque eles fazem Bastante referência Mesmo se a gente Para para analisar Principalmente Ali no Logo depois Que dá a risada Ali do Luffy Quando na parte do Neko Ele fala Que ele Que o Mugiwari Estaria morto Né? Deve ser que ele vai Trazendo toda Uma grande referência Para aquele momento Que cai definitivamente Muito bem Mas ainda assim Não supera a parte Ali do Barba Negra Do Barba Dan Até o modo ali A parte do Barba Negra Como eu falei Tem um som ali Que me lembrou muito Um som de violino Não comentei Antes eu vou comentar De novo Mas eu acho Que não é Porque o Mugiwari Que me lembrou Parecia bem diferente Mas que caiu tão bem Algo tão único Sabe? Poxa É isso que eu gosto Em músicas Em músicas que contenham O Barba Negra Porque ele parece Um personagem tão Ele passa A vibe Ser um personagem Tão Bruto Eu diria Mas sempre Traz umas coisas Tão diferentes Tão única Mesmo Para a parte dele Que parecem Não combinar Com o personagem A primeira vista Mas vendo assim Na música Cai tão bem Tão perfeito Essa música Vai com certeza Vai para mim Pelo de músicas favoritas Enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai ser aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau